Olá meus amigos um dia de muita par para todos nós hoje exatamente 23 de setembro de 2024 estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita nós estamos na Revista Espírita no mês de fevereiro de 1861 esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramida e Carla e vamos envolver a Mita para fazer a nossa prece de gratidão graças te damos Senhor da vida pela oportunidade e o privilégio que deste a cada um de nós aqui presente encarnados desencarnados e quem aonde quer que esteja ouvindo também esses estudos o privilégio de estudar de acompanhar esse movimento histórico da doutrina espírita ver a dedicação e a diligência do espírito de Allan Kardec que trouxe essas lições esses apontamentos a cada de nós ajuda-nos para que nós possamos valorizar internalizar e principalmente seguir essas diretrizes de estudo de trabalho de persistência e nessa caminhada de melhoramento moral que certamente nos levará até ti ajuda-nos Jesus principalmente porque tu sabes que nós somos os espíritos rebeldes os que fogem do trabalho os que querem os atalhos os que não costumam estudar e dedicar-se com afim então ajuda-nos a ficarmos contigo porque já temos a certeza que tu estás conosco desde sempre que assim seja nós começamos na semana passada o estúdio do texto escassez de médios onde o Kardec fala nós estamos em fevereiro de 1861 ele fala né do lançamento do livro dos médios que se deu em janeiro deste ano e ele fala que claro uma reunião mediúnica preciso de médio mas ele está dizendo que nem sempre o médio é moralizado nem sempre é possível se ter um médio na reunião e que não é por isso que não vá que não que não vai ter a reunião e ele está fazendo esse artigo para dizer que há outras formas que a gente pode fazer reunião se não tiver médio porque o objetivo principal de uma reunião espírita é nos instruirmos é o que ele fala aqui numa reunião espírita vamos ou pelo menos deveríamos ir para nos instruirmos então estudo sério pode ser feito sem um médio o ensino fundamental que se vem buscar nas reuniões espíritas sérias é sem dúvida dado pelos espíritos mas que frutos tiraria um aluno das lições dadas pelo mais hábil professor se por seu lado ele também não trabalhasse se não meditasse sobre aquilo que ouviu que progresso faria sua inteligência se tivesse constantemente o mestre ao seu lado para lhe mastigar a tarefa e lhe poupar o esforço de pensar nas assembleias espíritas os espíritos preenchem dois papéis um são professores que desenvolvem os princípios da ciência elucidam os pontos duvidosos e sobretudo ensinam as leis da verdadeira moral outros são materiais de observação e de estudo que servem de aplicação dada a lição sua tarefa está acabada enquanto a nossa começa a de trabalhar sobre aquilo que nos foi ensinado a fim de melhor compreender de melhor captar o sentido e o alcance é com vistas a nos deixar tempo livre para cumprirmos o nosso dever que nos permitam essa expressão clássica que os espíritos suspendem algumas vezes as suas comunicações bem que eles querem nos instruir mas com uma condição a de lhes secundarmos os esforços cansam-se de repetir sem cessar e inutilmente a mesma coisa advertem contudo se não são ouvidos que os espíritos retiram-se a fim de que tenhamos tempo para refletir então ele está falando das reuniões sérias porque aqui atrás ele foi disse se for uma reunião só por fenômeno qualquer médium serve né se o médium é moralizado se o médium não é moralizado se a conduta dele é boa ou não tanto se faz que o fenômeno vai acontecer mas ele está falando aqui agora a partir das reuniões sérias e ele faz um comparativo com se fosse uma reunião de estudo do mundo né se fosse um professor o professor não só dá a matéria e vai embora e o professor também medita sobre o que ele está dando e o professor também não vai acompanhar o aluno a vida toda o aluno tem que se esforçar tem que se dedicar tem que estudar e outra coisa tem que praticar o que ele estudou e aí é como ele diz depois nós deixa o tempo livre para cumprirmos o nosso dever o que adianta o que a gente aprende aqui ouve maravilhoso né ai é legal poxa eu tô de acordo com isso mas eu saio ali da porta eu sou outra pessoa outra vida não pega no livro não pega no livro como diz a tia passa a semana o livro quem estuda mais é o carro fica no carro sai do carro ou a bolsa né vai volta se isso não tem um valor para mim e nem o pouco que eu escuto e eu vejo aqui que faz um significado um sentido para mim quando eu tô aqui quando eu saio não pratico né e para mudança eu preciso fazer esse esforço essa coisa e outra coisa é como ele diz que os espíritos bons os espíritos superiores para se comunicar conosco eles se esforçam e aí ele diz nós temos também que lhe secundar os esforços agora se eles veem que eles estão falando a gente ai que lindo esse texto é maravilhoso arquiva ai que lindo esse outro texto é de tchau gente eu não tô aqui para escrever coisas bonitas nem maravilhosas para vocês só ficarem achando bacana então ele diz que ele esse tempo é para gente refletir meditar cumprir o nosso dever porque a gente não pode se esquecer que nós nós estamos no mundo de provas e expiações nós somos os espíritos rebeldes nós temos deveres a cumprir deveres que já largamos lá atrás e que eles vêm bater a nossa porta dizendo e agora vai fazer agora então é nesse sentido que ele está falando e também porque tem as mensagens que nem sempre são de espíritos sérios mas parecem bonitas as palavras bonitas e aí é preciso estudo aprofundar pesquisa toda parte que ele nos compete na ausência de médiums uma reunião que se propõe algo mais ver que manejar um lápis tem mil e um meios de utilizar o tempo de maneira proveitosa limitar nos emos a indicar alguns sumariamente então ele já vai dizer ó se não tem médium na reunião é por isso que não vai ter reunião não nos esqueçamos que ele já fez o trabalho em 1861 já tem duas obras portentosas e de vigor que dá para se estudar meditar e trabalhar sobre ela então ele diz ó tem mil e um meios de utilizar o tempo de maneira proveitosa e eu vou só indicar alguns sumariamente ou seja rapidamente de maneira sucinta não vou esmiuçar não então primeiro relere comentar as antigas comunicações cujo estudo aprofundado fará com que seu valor seja mais bem apreciado se se objetar que seria uma ocupação fastidiosa e monótona diremos que ninguém se cansa de ouvir um belo trecho de música ou de poesia que depois de haver escutado um eloquente sermão gostaríamos de o ler com a a cabeça fria que certas obras são lidas de 20 vezes porque cada vez nelas descobrimos algo de novo aquele que não é impressionado senão por palavras se aborrece ao ouvir a mesma coisa duas vezes ainda que fosse sublime faltam-lhe sempre coisas novas para o interessar ou melhor para o distrair aquele que medita tem um sentido adicional é mais tocado pelas ideias do que pelas palavras razão porque gosta de ouvir ainda aquilo que lhe vai ao espírito sem se limitar ao ouvido ou seja quantas vezes a gente tem que estudar o livro dos espíritos o evangelho segundo o espiritismo as obras básicas sempre se a gente souber o exemplo do chico xavier ele terminava de ler o livro dos espíritos e começava de novo e terminava o evangelho segundo o espiritismo e começava de novo a gente lê uma vez e acha que já já sei tudo já sei já tá bom e uma coisa que a gente sabe assim cada vez que eu leio um evangelho cada vez que eu medito sobre essa palavra se eu conforme a ocasião que eu tô passando eu vou me aprofundando cada vez mais quando a gente é jovem quando a gente escuta né vinde a mim todos vós que está descansado e sobrecarregados eu fui aliviar aí a legal depois o quanto está sofrendo uma grande perda uma aprovação muito grande uma grande um grande revés na tua vida e tu escuta essas palavras ela tem outro sentido ela tem outra coisa que quer te dizer ela te dá outra aspiração aí a gente vai vendo né e quando a gente escuta toma tua cruz e segue-me né isso também cada vez que eu passo que eu tô numa dificuldade a gente vai aprendendo a cruz o dever a então a posição que eu tô não é para largar né porque antigamente a impressão era assim aí vou largar tudo e vou me dedicar para Jesus a Deus família Deus todo mundo e ele diz não quem quer me seguir tem que tomar a sua cruz então cada vez que eu vou meditando que eu vou amadurecendo essas palavras vão tendo outro significado e ele diz ah para quem só quer ver ouvir a palavra é bonito a palavra vai cansar mas para quem quer realmente meditar estudar aprofundar cada vez que você lê você vê um novo significado uma nova interpretação e a gente vê aí que imagina que a obra de 1861 então tava o espiritismo tava tomando corpo e e o que seria uma reunião espírita que seria uma sessão que seria né então eles acreditavam que a única forma de ter uma reunião espírita era tendo médio para espírito se comunicar e aqui kardec tá dando um corpo né tá dizendo não é só isso não é também isso mas não é só isso e aí ele tá aqui nos dando os as a direção mostrando pra gente que é o que nós estamos fazendo aqui nós estamos reunidos para estudar a obra espírita e tem muito material e aquilo que eu sempre digo gente a codificação da doutrina nós tivemos a presença de espíritos superiores mas muito superior e na nossa reunião de desobsessão ou na nossa reunião de diretoria seja lá o que for a gente não vai ter esse tipo de espírito não não tem então poxa se eu quero ouvir a nobreza os espíritos superiores com as grandes lições eu tenho que buscar no livro hoje a nossa prática a prática espírita é o trabalho da desobsessão que a gente vai atender espíritos os sofredores né para acolher para ampará-los esse sim movimento mas consegui eles também acaba nos proporcionando um estudo que a gente aprende com a dor dele a gente aprende com as escolhas que eles fizeram mas a gente tem um material vastíssimo para estudar o que eu acho que pelo livro de leitura que a gente tem hoje é vastíssimo mesmo porque a gente precisa pesquisar precisa cair dentro do que está escrito para poder compreender né e ele diz aqui uma coisa olha que certas obras são lidas 20 vezes porque cada vez nelas descobrimos algo de novo e ele fala também deixa eu te cortar ele fala da música quanta vez você não escuta a mesma música apresentar mil vezes né então quanta vez nós já ouvimos uma música do roberto carro 550 milhões de vezes né e a gente para para ouvir e um livro a gente não quer relê-lei 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 relê e é isso mesmo gente quando o livro dos espíritos eu digo que as obras espíritas as obras espíritas mesmo elas elas têm vida própria elas estão em movimento na verdade quando eu vou ler eu percebo que elas estão em movimento porque eu enxergo coisas identifico coisas compreendo coisas que outrora não compreendi então o texto está sempre em movimento texto ele não é morto e é um exemplo disso a gente estudou né a revista de 1858 e agora a gente está a gente estudou gravou só que se perdeu e agora a gente está regravando e eu a gente está relendo de novo e passou coisa assim meu deus eu não li isso daqui não mas está lá pintado com seta com flecha com tudo então a gente também tem essa coisa de ver isso é uma coisa que a gente precisa ter isso como diretriz e assim não ai eu vou ler de novo eu vou ler de novo como é que eu vou ler agora vamos olhar vamos ver de forma diferente fala é mas e uma vez é muito pouco quando ele diz que a gente lê de novo que já tá é fica fastidiosa e monótona né ou seja aborrecida e monótona é porque a gente está só olhando as palavras a gente não está parando e meditando e se a gente vai estudar um pouquinho da neuroplasticidade como é que é o que é o aprendizado o aprendizado ele é justamente ele ele antecede o aprendizado a memória então não tem como eu aprender se eu não repetir a lição então a gente lê o livro dos espíritos a gente releia o livro dos espíritos a gente releia o livro dos espíritos até a gente aprender o livro dos espíritos mas não é realmente uma leitura que nós vamos aprender não vamos e não é decorado não é revelação mesmo segundo contar fatos de que se tem conhecimento discuti-los comentá-los explicá-los pelas leis da ciência espírita examinar-lhes a possibilidade ou a impossibilidade ver o que tem de plausível de exagero ou de exagero distinguir a parte da imaginação e da superstição e etc análise profunda e detalhada e essa análise profunda e detalhada dos fatos a gente só vai poder fazer se tiver estudo se não a gente vai como a gente vê que acontece em casas espíritas chega uma pessoa ela tá passando problema ela pode estar obsidiada pode não tá aí a pessoa diz você é médio precisa trabalhar essa mediunidade quem disse eu ninguém pode de olhar para a pessoa dizer você é médio mas isso é só reviricências da Umbanda e do Candomblé eu digo que é espírita mas que não se desvencilhou das escrendizas da cultura das religiões afro então o Espiritismo nunca nos ensinou isso Kardec nunca nos ensinou isso de você olhar para uma pessoa e dizer você é médio nem Kardec teve essa pretensão o que que ele diz precisamos experimentar mas não existe nada físico a mas a pessoa chegou no centro espírita incorporada e aí ela pode estar no processo de obsessão e não que seja uma médio extensivo uma vez tratado uma vez reparado pronto acabou e é legal essas dicas que ele dá aqui que é assim primeiro a pessoa vai dizer assim ó aconteceu outra coisa na minha casa jogaram pedra moveu coisas tá 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 isso é um espírito aí você olha é possível que seja ele diz primeiro a gente examina a possibilidade ou impossibilidade isso é possível é impossível é possível né aí depois vê o que tem de plausível de exagero não isso exagero que tem dizer assim ao meu cachorro é médio né só se você souber cachorres né para dizer agora você gosta lá lá ele tá dizendo que você é uma pessoa maravilhosa você vai é porque às vezes também por exemplo a pessoa vai procurando olha tem espírito dentro do meu quarto mas por que que tem espírito dentro do seu quarto eles estão se comunicando as madeiras estalam todas faz um barulho assim terrível e que horas é isso você mora onde Manaus Manaus é bem quente né que horas que começa esse estado a noitinha já assim quando eu vou dormir você tem ar condicionado no seu quarto tenho que que tá acontecendo aí é um fenômeno é um fenômeno mediúnico fenômeno é um fenômeno ou realmente é um fenômeno natural que é a madeira que tá se dilatando então o Kardec no livro dos médicos a gente vai falar lá o estudo dos efeitos físicos é os movimentos dos objetos ele questiona muito então às vezes é uma madeira que dá um vento fica batendo não tem absolutamente nada a ver então antes de você dizer que é um fenômeno mediúnico que é uma manifestação espírita vamos eliminar todas as possibilidades físicas então mas sem estudo sem saber a gente não vai conseguir fazer isso então ele diz que tudo isso e a gente pode também ó ver a possibilidade e a e a impossibilidade ver o que tem de plausível ou de exagero e outra coisa distinguir a parte da imaginação e da superstição então a gente tem que fazer isso eu já vi pessoa dizer assim aí ela tá grávida eu tô vendo espírito andando contigo junto com ela para acabar eu sei porque eu escutei isso quando eu tava grávida pessoa diz tem um espírito andando contigo eu digo só um tá bom mana porque antigamente éramos legivo então isso a gente pode fazer e sair dessas coisas porque assim até no meio espírita tem gente que manipula olha eu tô vendo uma pessoa contigo isso é uma coisa isso não é uma forma de manipulação se a pessoa é crédula se a pessoa é supersticiosa ela vai acreditar nisso mas eu tenho estudo que eu digo ai onde eu vou ter espírito a gente diz olha o kardec já disse isso a mais das vezes são eles que vos governam qual é a novidade que a pessoa tá contando mas a pessoa sem estudo acha assim que é uma coisa extraordinária e ele tá dizendo aqui que a gente pode fazer esse exercício mental com qualquer coisa qualquer fato que nos conta terceiro ler comentar e desenvolver cada artigo de um livro dos espíritos e de um livro dos médios assim como de todas as outras obras sobre o espiritismo igual que tá no canal só verificar vou dizer isso com uma coisa tica no jaraqui e pronto aí kardec muito civilizado coloca assim esperamos que nos desculpem por citar aqui as nossas próprias obras o que é muito natural já que para isso foram escritas aliás de nossa parte não passa de uma indicação e não de uma recomendação expressa aqueles aos quais elas não convierem estão perfeitamente livres para pô-las de lado longe de nós a pretensão de imaginar que outros não as possam fazer tão boas ou melhores apenas acreditamos que até o momento nelas a ciência encarada de modo mais completo do que muitas outras além de responder em um maior número de perguntas e de objeções é a esse título que as nós recomendamos quanto ao seu mérito intrínseco só o futuro lhe será o grande juiz e como nós já estamos no futuro nós podemos dizer né o que tem uma obra como o livro dos médios o livro dos espíritos o evangelho as obras básicas o que elas nos fazem elas nos fazem meditar elas nos fazem ver essa ciência de uma uma forma bem explicada porque ele explica de uma forma que tu leito vai com preto vai compreendendo ela faz é consoladora porque eu quem já leu o capítulo 5 do evangelho segundo espiritismo no momento de aflição se aquilo não te resolve meu querido ler de novo ler de novo porque aquilo é consolo puro aquilo tu sabes de onde de onde tu vieste porque tu sofre e qual é o objetivo então você precisa né e essas obras são muito bem escritas né como diz a tia nem leio mais outra coisa porque explica e outra coisa se você for ver ele explica a ciência de uma forma tão tão ao alcance da nossa inteligência vamos dizer assim que fica muito mais fácil de a gente compreender os fenômenos e a ciência espírita como ele diz mas precisa dedicação porque não é tão fácil é simples mas a gente não alcança muitas coisas então é preciso dedicação é preciso disciplina porque o estudo é profundo não é uma leitura rasa que a gente vai compreender né se você pega uma obra básica se deita na cama para ler você não vai entender muita coisa não a obra básica não é para deitar na cama e ler a obra básica a obra básica para a gente sentar a mesa pegar um dicionário que agora tudo é virtual é online destacador de texto e caneta aí aproveita liga no eos busca o estudo lá que vai ficar bem indicado ainda então são ferramentas que a gente não faz leitura a gente faz estudo realmente e aí sim você vai conseguir absorver bastante coisa mas só ler deitado em 15 minutos ou menos de 15 minutos tu vai estar dormindo com o livro em cima de ti então é só é só se é se sabotar realmente né daremos um dia um catálogo racional das obras que direta ou indiretamente tratam da ciência espírita na antiguidade e nos tempos modernos na França ou no estrangeiro entre os autores sacros e os profanos quando nos tiver sido possível reunir os elementos necessários esse trabalho naturalmente é muito longo e ficaremos muito reconhecidos as pessoas que não quiserem facilitar abastecendo nos de documentos e de indicações então só por esse parágrafo a gente já sabe o quanto ele leu para fazer também as elucidações que hoje nós temos esse catálogo racional não saiu mas ele vem esparsamente nas revistas espíritas quando ele cita ele estava ele estava coletando porque ele queria fazer uma coisa só desse catálogo porque na revista espírita tem vários assuntos mas ele vai falando mas esse catálogo não saiu porque não era esse objetivo né mas na nas próprias revistas espíritas a gente que está estudando e acompanhando a gente vê olha um caso lá na índia aconteceu isso conta isso uma coisa isso aqui aí ele vai falando aí ele vai dizendo lá na antiguidade dá não sei aonde então ele vai a gente vai sempre pontuando né o livro o autor onde aconteceu é desde quando já se fala isso a gente vai ler vou dar um spoiler porque não era esse o objetivo dele não deu dez anos ele escreveu cinco obras já foi há muito ele só teve dez anos né quarto ponto discutir os diferentes sistemas sobre a interpretação dos fenômenos espíritas sobre o assunto recomandamos a obra do senhor de merville e do senhor luif guiê que são as mais importantes a primeira é rica em fatos do mais alto interesse auridos em fontes autênticas só a conclusão do autor é contestável porque em toda parte só vê demônios é verdade que o acaso o serviu ao seu gosto pondo-lhe sob os olhos aqueles que melhor podiam conservi-lo enquanto lhe ocultava os inumeráveis fatos que a própria religião encara como a obra dos anjos e dos santos então a primeira coisa que ele diz não finge que as outras obras que estão falando não existe discute os diferentes sistemas sobre a interpretação dos fenômenos espíritos e ele fazia isso né esse do senhor fliguê do senhor merville ele não comenta né porque ele disse que a obra dele é autêntica ele teve uma boa base só a conclusão dele que é contestável a do senhor fliguê do louis fliguê ele se preocupa em vários artigos na revista espírita de setembro de 1860 ele leu é uma obra não é um volume são quatro volumes a obra do senhor Figuê esses quatro volumes ele leu e esses quatro volumes na revista espírita de 1860 ele vai e faz a crítica e aponta os erros e diz todas as bobagens e a incongruência do que o Figuê escreveu a história do maravilhoso nos tempos modernos pelo senhor Figuê é interessante sobre outro ponto de vista ali se encontram fatos longa e minuciosamente narrados não se sabe muito bem porque mas que devem ser conhecidos quanto aos fenômenos espíritas propriamente ditos ocupam a parte menos considerável dos quatro volumes enquanto o senhor de merville tudo explica pelo diabo e outros o explicam pelos anjos o senhor Figuê que não crê nos diabos nem nos anjos nem nos bons e nem nos maus espíritos explica tudo ou pensa tudo explicar pelo organismo humano o senhor Figuê é um cientista escreve com seriedade e se apoia no testemunho de alguns sábios esse do senhor Figuê que ele explica tudo sobre pelo organismo humano é que ele põe a teoria do outro cientista que fala que olha essa mesa que bate não é nada disso é um músculo estalante na perna da pessoa e ela estala tão alto que parece que está na mesa então tudo ele explica como se fosse uma coisa no organismo da pessoa que se diz como ele diz médico e aí teve uma coca luxo de músculo estalante em paris é, eu estava vendo até que os médicos médicos está lá no nosso canal o que é interessante é que se fosse um músculo estalante seria algo involuntário mas nesse caso não, o músculo estala na hora que se faz a pergunta porque ele responde inteligente o músculo inteligente então são coisas assim absurdas pode-se pois considerar o seu livro como a última palavra da ciência oficial sobre o espiritismo e esta palavra é a negação de todo princípio inteligente fora da matéria lamentamos que a ciência seja posta a serviço de tão triste causa embora não seja responsável por isso logo ela que nos desvenda incessantemente as maravilhas da criação escrevendo o nome de Deus em cada folha e nas asas de cada inseto culpado são os que em seu nome, nome da ciência se esforçam para convencer que após a morte não restam mais esperanças ou seja a culpa não é da ciência são dos seres humanos que estão por trás do dito título de cientistas de que acham que nada pode ser respondido além da matéria e é por isso que como onde tem ser humano tem erro a gente precisa estudar e avaliar por esse livro os espíritas verão a que se reduzem os raios terríveis que deveriam aniquilar suas cânceres aqueles que poderiam ter sido abalados pelo temor de um choque serão fortificados ao constatarem a pobreza dos argumentos que se lhes opõem as inumeráveis contradições resultantes da ignorância e da falta de observação dos fatos sob esse aspecto a leitura pode ser lhes útil fosse ainda para poderem falar com maior conhecimento de causa o que não faz o autor em relação ao espiritismo que nega sem o haver estudado pela simples razão de negar todo o poder extra humano o contágio de semelhantes ideias não é de temer pois elas trazem em si mesma o antídoto a instintiva repulsa do homem pelo nada proibir um livro é provar que o tememos nós aconselhamos a leitura do livro do senhor Figuier e ele diz ao contrário de diminuir a crença ou de colocar em dúvida você vai ver que ele ele as razões e as observações dele são falhas são frágeis como disse a Carla são rasas isso isso não tem que temer ai não lê esse livro que é proibido não lê avalia e com estudo como diz a tia eu começo o primeiro capítulo já vejo não tá bom passa pra frente isso aqui não tá não tá de acordo não é assim não é assim que eu aprendi que eu estudei as obras básicas não dizem isso então isso isso é uma forma que ele diz não de você de você ficar com medo mas de fortificar a sua fé e a compreensão do que você está estudando porque vai ser preciso fazer análise vai ser preciso dizer por que que ele tá errado e quando a gente faz esse por que ele tá errado a gente vai aprender por que ele tá certo e sabe por que que ele não está certo porque você vamos ver né então isso aprofunda mais ainda o estudo isso se a pobreza dos argumentos contra o espiritismo é manifesto nas obras sérias que é a do senhor Figuier sua nulidade é absoluta nas diatribes diatribes e artigos difamatórios diatribes e críticas severas e mordais que saiam nos jornais né nos quais a raiva impotente se trai pela grosseria pela injúria e pela calúnia seria dar-lhes demasiada importância lê-las nas reuniões sérias ali nada há a refutar nada há a discutir e consequentemente nada há a aprender não teremos senão que as desprezar ou seja ele diz as críticas né que são mordazes os debotes os artigos difamatórios a gente nem se ocupa disso e ele mesmo no na revista espírita ele só refutava artigo que ele via por exemplo eu falei uma obra de um cientista quatro volumes que se dá como ciência ele disse não já li já vi que tem muita coisa que não está de acordo eu vou refutar isso tem um uma história na revista espírita de 1860 que ele disse esse artigo desse jornal eu estou respondendo porque os espíritos me mandaram responder porque eu não ia responder mas como eles me mandaram responder eu vou responder então ele não dava nem confiança para essas essas coisas difamatórias para finalizar vê-se pois que fora das instruções dadas pelos espíritos existe ampla matéria para um trabalho útil acrescentamos mesmo que colheremos nesse trabalho numerosos elementos de estudo para submeter aos espíritos em perguntas as quais inevitavelmente ele suscitará esse estudo mas se for necessário suprir a ausência momentânea de médios não se deve cometer o erro de passar sem eles indefinitamente é preciso nada negligenciar a fim de os encontrar para uma reunião o melhor é ir buscá-los no próprio meio e se se reportarem ao que dissemos sobre o assunto em nossa última obra as páginas 306 e 307 vê-se-á que o meio é mais fácil do que se pensa aí tem uma nota do tradutor ele está se referindo ao livro dos médios publicado no mês anterior para ver o capítulo 25 que é sobre evocações e o item 282 e os outros que ele citou em cima e assim finalizamos o estudo de hoje que serve para a gente em nossa casa todos os lugares que a gente tiver que não tiver um médium a gente pode pegar todas as obras estudar aprofundar e ter assim conteúdo para até conversar e fazer uma pergunta quando tiver um médium e se tiver dúvida já tem até o canal praticar o que você não souber porque as vezes a gente abre um centro espírita né um centro espírita pequeno e a gente se acha no dever que tem que ter uma desobsessão tem que ter não gente não é necessário ainda mais que você está conversando vamos estudar vamos formar nossa base vamos estruturar as atividades evangelização infantil evangelização de adulto quando o grupo tiver com maturidade conhecimento estudo aí sim vamos pensar numa prática mediúnica né mas achar que terminou de abrir o centro sem trabalhadores preparados realmente vai abrir mediúnica pra quê né é complexo é se você chegou até aqui o final deixa seu comentário é muito importante a gente poder ler o teu comentário não esqueça de curtir para que possa divulgar a página dá o seu like né e se possível faça sua inscrição no nosso canal e toca o sininho porque quando você toca o sininho o youtube avisa pra você quando o EOS publicar um novo estudo então receba um grande abraço da família EOS Manaus e assim agradecemos a Deus nosso Pai aos amigos espirituais pela misericórdia pela bondade de nos conceder esse momento de estudo de trabalho e até o nosso próximo estudo se Deus assim permitir que assim seja EOS Manaus estudando para servir ao Cristo visite nosso site em www.eosmanaus.org no youtube procure o canal EOS Manaus participe do nosso grupo no facebook no instagram somos arroba EOS Manaus escute e estude na rádio Manaus de estudos espíritas estamos também em diversas plataformas de áudio procure EOS Manaus no seu aplicativo preferido EOS Manaus estudando para servir ao Cristo e para ver isto